E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando a sua foto de perfil de dentro da conta do PicPay. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para você estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o PicPay aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, após entrar aqui dentro do aplicativo, vou selecionar aqui a minha foto de perfil. E aqui dentro, aperto em cima da minha foto de perfil novamente, venho até a galeria e seleciono a minha nova foto. Pronto, já seleciono aqui a minha foto, agora eu vou apenas dimensionar aqui e a partir desse momento aperto em cortar. Espero atualizar e já vai ter modificado aqui a minha foto de perfil de dentro do aplicativo PicPay. Então é uma configuração muito simples, você está utilizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.